Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Perguntas, meu nome é Paulo Paternes e hoje eu vou responder para vocês uma das perguntas mais polêmicas e mais perguntadas entre os imigrantes aqui nos Estados Unidos. Não somente brasileiro, mas todos os imigrantes têm a mesma pergunta. Se eu estiver ilegal ou sem status nos Estados Unidos, eu vou poder fazer voos domésticos, eu vou poder viajar de avião dentro dos Estados Unidos? Bem, eu dei uma boa pesquisada na internet para tentar encontrar a melhor informação para você. Isso é uma coisa muito, muito difícil, que não tem o sim e o não. Não tem o pode e o não pode. Lembrando, se você está sem status ou ilegal, você já está quebrando a lei. E isso não tem como tentar modificar, não dá para fazer de conta, a gente usa... Nós usamos os nomes sem status, mas na verdade você quebrou a lei e você está ilegal aqui nos Estados Unidos. Certo? Essa é a real. A gente gosta ou não? É a verdade. Bem, para você fazer um voo doméstico aqui nos Estados Unidos, você vai ter que mostrar algum tipo de identificação. Se você não for cidadão americano, a identificação que eles vão pedir para você será o teu passaporte. Seja brasileiro, português, alemão, chinês, seja do seu país de origem, qual for, é o que eles vão pedir. Quando você dá o teu passaporte como meio de identificação, eles vão colocar no computador. Se você não estiver sendo procurado pela polícia, por qualquer motivo que seja, se você não for um foragido, se você não estiver correndo na corte, porque acredito ou não, uma coisa simples como tomar uma multa, eles te mandam na corte. Se você não aparecer na corte, automaticamente você já vai ficar pedido. Então você vai ficar uma pessoa procurada e se você não se apresenta, você vai ser um foragido. Então, se você for lá no aeroporto, dá o teu passaporte, eles colocam no computador e apareceu que você é uma pessoa procurada, um foragido, eles vão falar um momentinho, um momento. E vai entrar e vai sair com o policial que vai te adimar e vai levar. Mas se você não estiver devendo na corte, se você não estiver... Existe uma lista que chama No Flight List. É uma lista que hoje tem mais de 100 mil nomes de pessoas que o governo dos Estados Unidos não quer que entrem em um avião. Entendeu? Eu dei uma buscadinha a respeito dessa lista. É mais terroristas, tá? Pessoas que podem ter algum tipo de ligações com grupos terroristas. Eu espero que não seja o seu caso. Mas se você não estiver nessa lista e você não estiver devendo nada para o governo dos Estados Unidos, você vai apresentar o seu passaporte e você vai poder voar dentro dos Estados Unidos sem problema algum. Agora, dentro dessa pesquisa, que eu vi um monte de comentário de advogados de imigração, eles falaram o que eles pensam a respeito dessas coisas. Eu vi uns comentários que dizem que no próprio aeroporto eles fazem... Eles pegam uma pessoa, por exemplo, uma filha que tem 10 pessoas, ou um avião que vai encher com 50 pessoas. Eles colhem uma ou duas dessas pessoas para dar uma investigada mais profunda. Entendeu? E isso não é porque você tem cara de brasileiro, ou porque você é negro, ou porque você é branco, ou porque... Não, eles pegam do nada. Eles olham para a minha cara e falam, hum, essa cara de menino peio aí, ó. Deixa eu conversar com ele. E eles dão uma investigada. Se caso eles pegarem você para investigar e descobrir que vocês estão aqui ilegalmente, você com certeza será pego e deportado. Caso contrário, você poderá fazer um voo doméstico sem problema algum. Certo? Um outro comentário que eu vi do advogado é que ele fala o seguinte. Quando você está ilegal, sem status, seja lá o nome que você está dando para a tua situação, e você está em lugar público, quanto mais lugar público você ficar, aumenta o seu risco de ser pego. Isso de acordo com o que o advogado falou aqui que eu estava vendo no website. Então, na verdade, é o seguinte. Se você estiver sem status, ou ilegal, que também não é legal... Como posso falar para... Eu não quero... Eu evitaria me expor o máximo possível, entendeu? Na verdade, eu faria de tudo para poder ficar legal aqui nos Estados Unidos. Mas, caso eu teria que ficar ilegal, eu tentaria de todas as formas ficar invisível. É o que eu falei. Inclusive, vou até mudar um pouquinho do assunto rapidinho, que você sabe que eu falo para caramba. Eu acho incrível as pessoas que ficam aqui ilegal e ficam se expondo. Entendeu? Ficam falando, mostrando a vida para o vídeo, o Facebook, essas coisas. Eu, Paulo Paternes, se eu fosse ficar ilegal aqui, com certeza eu tentaria me camuflar. Mas, sou eu. Cada um faz o que acha que deve fazer. E lembrando, o canal Pergunta é um canal de informação e de opinião. Não é porque eu falei que a coisa é assim. Eu estou falando, estou dando a minha opinião, estou dando o que eu penso. Vocês têm que procurar com profissionais de verdade. Outra coisa que eu percebo também, que às vezes eu falo alguma coisa que a pessoa não concorda, ela vai em vídeos, ficam procurando até que alguém fale alguma coisa que ela concorda. Ou alguém fala alguma coisa que ela não concorda e ela acha que no meu vídeo eu estou falando que ela concorda. Daí ela fica feliz comigo. Pessoal, a verdade é uma. A verdade é uma não. Você tem que saber o que é melhor para você. Você tem que fazer o que é melhor para você e para a sua família. Não sou eu e não é ninguém que vai decidir para você ou por você o que você deve ou não fazer da sua vida. O que eu tenho a dizer a você é, ficar ilegal não é legal. O nome já fala, ilegal não é legal. Então procure a melhor maneira possível de se legalizar aqui nos Estados Unidos e ficar legal. Valeu? Essa é a dica de hoje do canal Perguntas. Portanto, fazer um resumo. Se você quiser viajar de avião dentro dos Estados Unidos e você está fora de status, você pode viajar sim. Mas existe o risco de você for pego por nada. Seu nome ali do nada, o cara resolveu pegar e procurar mais sobre a sua vida e descobrir que você ficou ilegal. E agora você será deportado. Lembrando que tudo isso que eu te falei foi coisas que eu encontrei na internet. E nem tudo que a gente encontra na internet ou aqui mesmo no YouTube é verdade. Valeu? Beijo, fiquem com Deus. Obrigado pelo carinho de vocês. Não se esqueça de comentar, escreve a sua opinião. Às vezes você tem um conhecimento maior ou você já ouviu dizer alguma coisa. Coloque aqui nos comentários que assim você estará ajudando outras pessoas também a pensar por elas só. Beijo, obrigado pelo carinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri